Deixa eu chamar a ligação aqui e falar ao vivo que horas são, Pedro de Lara, nós estamos 7 horas e 23 minutos, estamos entrevistando o professor Renato Amoedo, que está aqui na Brado hoje, o Renato é afiado, é polêmico, meu querido, o negócio é pesado, se você quiser entrar ao vivo com ele, no telefone agora, ligue para 719-970-96744, ou então mande mensagem de voz, no máximo 30 segundos pelo Zap Zap, certo? Mensagem de voz, telefone e se você for assinante do nosso portal de notícias, através do seu login. Vamos lá, falar com o ouvinte, alô, boa noite, quem fala? Boa noite, meu nome é Marco, eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Manda brasa, Marco, você está falando de onde? Eu estou falando de Terezina, no Piauí. Terezina, Piauí, diga aí, meu querido, o que você tem para perguntar? Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão me profissionando nesse programa, e parabéns ao Renato, que é um cara fenomenal. Eu estou há uma semana maratonando as vibes dele no YouTube, e cara, pensa num cara que está fazendo um serviço para os brasileiros, viu? Porque o cara já tem muita grana, era um cara que não precisava estar fazendo isso, mas a gente vê que ele faz de coração, faz para ajudar quem quer se libertar do Estado. E isso, cara, parabéns, é muito digno. As duas perguntinhas que eu tenho para fazer é, a primeira, o que ele acha dos recentes posts dos suítes do Nassim Taleb, falando muito mal do Bitcoin, das pessoas que investem, que compram Bitcoin, e a segunda pergunta que eu tenho para fazer, para aquelas pessoas que realmente querem desinvestir do Brasil, como eu, que querem poupar para o futuro, fazer parte dessa nova realidade, qual que é o melhor momento para a gente investir, se o Bitcoin ainda pode cair um pouco, e a gente tem que esperar para colocar tudo de uma vez, ou se a gente vai comprando aos pouquinhos, dividindo em carteira quente, carteira fria, e é isso aí, minha pergunta. Um abraço, galera. Um abraço, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, um abraço ao povo do Piauí, Teresina, Renato. É, foram três perguntas. Primeiramente, eu não faço isso porque eu quero. Eu sei que, além de responder diversos processos fabricados, ter retaliação política de tudo que eu estou dizendo aqui, eu não ganho nada com isso, eu só perco. E minha família pode perder, eu aumento a chance de meus filhos, de minha família, sofrer morte violenta, tortura até a morte, devido a essas coisas que eu estou dizendo, essa exposição pública. A questão é que, meu mestre me ordenou. A última ordem de Jesus, antes de subir aos céus, é pregue a todas as criaturas. Jesus ordenou isso em vários evangelhos, não é isso? Ele ordenou que a verdade fosse pregada. Eu estou aqui dizendo o que eu gostaria de ouvir. A ordem de Jesus, que sintetizaria os dez mandamentos, amar Deus a todas as coisas, que é a verdade, e ao próximo como a ti mesmo. Eu estou dizendo a você o que eu gostaria de ter ouvido. Beleza? A segunda pergunta é, qual o melhor momento para comprar Bitcoin? Tem vários indicadores emocionais, técnicos, que determinam, se você quiser fazer um trade cíclico, você vender quando passa do dobro do mais múltiplo, comprar quando cai. Mas, de maneira muito simplificada, poderia dizer que o melhor momento, o melhor tempo de se plantar uma árvore, é o passado. É há dez anos atrás que você já teria comido os frutos da árvore no seu topo. E o segundo melhor momento de plantar uma árvore é o presente, porque o terceiro momento seria o futuro. Você vai demorar mais ainda de comer o fruto. E mais importante do que comprar Bitcoin, mais importante do que você alocar seu patrimônio em Bitcoin, é você estudar. É você estudar, você saber o que você está fazendo. Hoje eu recebi a ligação de um, inclusive de um irmão, de um amigo íntimo de Léo, é melhor nem dizer o nome do cara aqui, que já morreu inclusive, que ele me procurou para ajudar a recuperar os dez Bitcoins do irmão que tinha morrido. E a gente descobriu que o irmão que tinha morrido, ele colocou dez Bitcoins na Atlas Quanto? Um esquema, um golpe, um scan. É um advogado, um cara com capacidade mental acima da média, com instrução acima da média, e que não se preocupava com autoconstódia. E aí? A família dele, ele pode ter colocado 100 ou 200 mil na época, mas que hoje vale um milhão e meio praticamente. E aí? A família dele deixou de ter um milhão e meio agora, e se vendesse 35 mil por mês, que é a faixa de isenção, era capaz de ter um milhão e meio por anos e mudar a história da família dele, e eles têm independência financeira perpétua. E perderam, simplesmente por uma decisão, de confiar em vagabundo. Você não precisa confiar em vagabundo. Você gera o endereço de Bitcoin em sua casa, de graça, você não precisa gastar nada. Você pega um pendrive velho, um cartão de memória, baixa um software, e um celular velho, um computador velho que não acesse mais a internet, você é capaz de gerar seus endereços que são mais privados do que a antiga conta numerada da Suíça. O Bitcoin propicia isso. Obama, inclusive, tem declarações que ele fez alguns encontros para entender o que era Bitcoin há sete, oito anos atrás, e ele afirmou que, se isso fosse possível, qualquer um teria uma conta mais privada do que a conta privada da época das contas numeradas da Suíça. E é exatamente isso. Tem uns esquerdistas que... O esquerdismo não é falta de inteligência, é falta de caráter. Tem muitos esquerdistas que são inteligentes, como Obama, que são acadêmicos, que estudam, que o cara tem costume de ler, quando o cara foi ensinado do que era isso, ele entendeu. Essa frase deixou claro. E a terceira pergunta é de mais um esquerdista que é muito inteligente, que é o Nassim Taleb. Ele mudou a minha vida. Eu não vou dizer que o Dynamic Trading, os livros dele, não são extraordinários. São extraordinários. Ele, inclusive, foi um grande divulgador do Bitcoin. Ele escreveu em vários prefaces do livro dele que o Bitcoin era uma coisa essencial à humanidade. Por que ele virou um hater do Bitcoin? Porque ele é um cara que tem um problema sério de... Ego. De ego. Ele, por exemplo, previu que existia zero chances de colapso da lira libanesa lá. Aconteceu o que com a lira libanesa? Quatro meses antes dela perder 50% do valor dela, o país entrar em colapso, milionários passarem fome, não é isso? O cara, seu grande intelectual, não significa que ele tem 5% de capacidade de previsão, de track record. Esse erro dele não é o único. Ele fez diversas previsões que não são verdadeiras. E a questão do Bitcoin, especificamente, é porque ele era um pandemínio. Ele defendia máscara, ele defendia fechar a escola, defendia trancar tudo. E ele foi ridicularizado pela comunidade maximalista, que são pessoas que realmente defendem a liberdade. Eu, pessoalmente, acredito que não houve ninguém. Não houve ninguém. Ninguém. Nem médico, nem pessoas que não têm formação acadêmica. Ninguém que tivesse uma moralidade objetiva. Ninguém que acredite em objetivismo ou em Deus, de verdade. Que sirva a Deus. Não precisa nem servir a Deus. Se o cara acreditar em objetivismo, ele não defendeu, trancar tudo e focinheira e fechar a escola dos outros. Só defendeu isso quem defende moral subjetiva. Ou seja, quem não tem moral, não é isso? Exatamente.